Falta praticamente uma semana para terminar a entrega da declaração do imposto de renda. Quem ainda não declarou pode aproveitar o feriado e evitar dificuldades que são comuns, perto do fim do prazo. Segundo a Receita Federal em Londrina, o número de declarações entregues até agora é considerado baixo. Até a última terça, 41% dos 240 mil contribuintes de Londrina e região haviam acertado as contas com o Leão. Isso corresponde a 98.400 declarações entregues. O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 29. Quem não declarar o imposto de renda estará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165 e máxima de 20% do imposto devido. A orientação é fazer a declaração quanto antes, já que há risco de o contribuinte encontrar dificuldades devido ao acúmulo de acessos à página da Receita, perto do fim do prazo. Lembrando que é obrigado a declarar quem teve rendimentos superiores a R$ 28.123,00, ganhou mais de 40 mil isentos, teve ganho com venda de bens, comprou ou vendeu ações na Bolsa, proprietário de bens de mais de 300 mil reais ou recebeu mais de 140 mil em atividades rurais. É obrigatório informar o CPF de dependentes com 14 anos ou mais.